E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Galera, o presidente do esporte, o senhor Yuri Romão, deu uma entrevista hoje pela manhã a um canal de futebol aqui no YouTube em Pernambuco, tá? Neste canal, o presidente foi abordado de, assim, como seria o futuro da Ilha do Retiro, né? Seria transformada em arena ou seria feito um retrofit, que seria uma revitalização por completo de todo o complexo da Ilha do Retiro, tá? O presidente explicou o que será feito na Ilha do Retiro, tá? E eu vou falar isso aqui pra vocês. Mas antes, antes, olha só o que vem aí na Copa do Mundo do Catar 2022 aqui no Nerd Rubro Negro. Vem aí a Copa do Mundo do Catar 2022! Aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, teremos vídeos diários sobre o Mundial e seus jogos. Mas antes da bola começar a rolar no dia 20 de novembro, teremos entre os dias 19 de outubro e 19 de novembro uma série de 32 vídeos falando sobre as 32 seleções que participarão deste incrível torneio. E eu estarei aqui junto com vocês, torcendo pela Canarinha. Só se for você, porque euzinho aqui vou torcer pela Costa Rica. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e acompanhe a Copa com a gente. Copa do Mundo do Catar 2022 é no Nerd Rubro Negro Esporte. Bom, pessoal, o presidente Yuri Romão, essa entrevista foi até interessante, tá? Eu gostei, eu assisti uma parte dela e gostei principalmente do que o presidente Yuri Romão falou em relação ao futuro da Ilha do Retiro, tá? O presidente disse que como torcedor, tá? Não como presidente em si, como torcedor, ele prefere que seja revitalizada a Arena Ilha do Retiro, se podemos chamar assim a Arena Ilha do Retiro, né? Ou seja, o que seria isso? Em vez de transformar a Ilha do Retiro, demolir o estádio antigo e transformar em uma arena totalmente completa, a ideia do esporte seria aproveitar o esqueleto do estádio, que apesar de ser um esqueleto de mais de 80 anos, né? A estrutura física do estádio e, a partir disso, fazer algo... Como eu posso dizer assim? Fazer algo por cima disso, né? Mais ou menos parecido, talvez, aí já é uma opinião minha, mais ou menos parecido, talvez, com o que está sendo feito no Santiago Bernabéu do Real Madrid, tá? Então a ideia do presidente é construir ou melhorar a estrutura física já atual. Claro, pra isso vai ter que aproveitar o esqueleto e construir coisas por cima, né? Possivelmente cobrir o estádio, colocar cadeiras, enfim, fazer uma revitalização quase que completa na Ilha do Retiro. Isso pode custar mais do que o valor de uma arena. Afinal de contas, a Ilha do Retiro não é apenas um estádio, é um complexo inteiro e eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes, olha só o que está sendo feito no estádio Santiago Bernabéu. Vocês estão vendo agora, no lado esquerdo, o estádio Santiago Bernabéu antes de ser transformado em uma arena. E do lado direito, como vai ficar o estádio Santiago Bernabéu quando terminarem suas obras, né? Resumindo, galera, por essas duas fotos, vocês podem entender o seguinte. O estádio antigo está sendo totalmente aproveitado do esqueleto dele. E estão fazendo por cima do estádio, colocando esta capa, colocando teto, retrátil, assim como tem na arena da Baixada. E este será o estádio Santiago Bernabéu do futuro, que já está quase pronto, tá, galera? Se você for pesquisar no YouTube, se você fizer uma pesquisa qualquer do tipo, estádio Santiago Bernabéu, obras ou coisa assim, você vai ver aí muitos vídeos mostrando o desenvolvimento da obra do estádio Santiago Bernabéu, que já está quase parecido com esta foto que vocês viram aí do lado direito, né? Do seu televisor ou do seu celular, enfim. Então, isso foi uma ideia, na minha opinião, de retrofit. Porque eles não demoliram o estádio Santiago Bernabéu, eles não demoliram, simplesmente fizeram por cima do que já existia, um, digamos assim, não digo estádio novo, mas uma capa nova, deram uma capa ao estádio Santiago Bernabéu, claro, modernizando também a estrutura que já existia, né? Então, muito possivelmente está sendo demolido e construído coisas dentro do estádio para poder dar uma reformada no estádio, dar uma melhorada, aproveitando o que já tinha antigamente, né? Mas se você parar para pensar direitinho, o estádio Santiago Bernabéu não tem para onde crescer, galera. O estádio Santiago Bernabéu, ele fica num quarteirão, no centro de Madrid, ele não tem para onde crescer. É de um lado rua, do outro rua, do outro rua, do outro rua, aliás, de um dos lados é uma avenida muito movimentada e depois é só prédios, é um bairro, é um bairro residencial. Onde fica o Santiago Bernabéu? A Ilha do Retiro é diferente. Dá só uma olhada no complexo da Ilha do Retiro. Vocês estão vendo aí agora o complexo por inteiro, tá, galera? De uma foto muito possivelmente tirada de um drone, né? Vocês podem ver em cores marrom a Ilha do Retiro e o campo auxiliar e depois já coloridos as outras dependências da Ilha do Retiro, né? Vejam bem que eu marquei aí, ó, o campo auxiliar, tá? E já vou explicar o porquê marquei o campo auxiliar. Vocês podem ver aí o campo auxiliar que está também do lado de um campo pequenininho, um só site, que antigamente, na minha época, era onde a escolinha de futebol do esporte treinava. Agora vocês podem ver aí também marcado dois ginásios, né? Que fica, um fica perto do campo auxiliar, que é o ginásio Marcelino Lopes, onde geralmente a galera das antigas costuma se reunir para conversar e tem outro ginásio mais acima que é um ginásio de tênis, tá, galera? Que a galera joga tênis. Aí tem quadras de tênis cobertas, se não me engano, tem duas quadras aí, tá? E do lado vocês podem ver duas quadras também descobertas, né? Depois vocês estão olhando aí agora marcado mais três ginásios e a sede do clube, tá, galera? Do lado esquerdo é a sede social do clube, inclusive o espaço aí é tão grande que se você tiver uma filha que vai completar 15 anos, você poderia até alugar esse espaço do esporte aí da sede social do clube e fazer a festa de 15 anos porque tem espaço para isso, tá? E do lado direito você pode ver aí três outros ginásios que aí você... O esporte aí pratica basquete, voleibol, hockey sobre patins e muitos outros esportes, tá? Além disso tudo que eu mostrei para vocês, vocês também viram aí o Complexo Olímpico de Natação, né? O esporte tem uma piscina olímpica aí e outras piscinas que são para os sócios do clube, tá, galera? Isso é o que dá para ver de uma vista aérea mas se você for caminhar dentro da Ilha do Retiro você vai descobrir muitos outros departamentos departamento de judô, futebol de botão, cara, de... daquilo do... de remo tem muita coisa, cara, de remo já o esporte não sei se deu para notar tem um rio aí do lado da Ilha do Retiro então é onde o remo do esporte treina enfim, o esporte tem muitas modalidades, tá, além do futebol e muitas delas olímpicas, tá? e porque eu marquei aí o campo auxiliar da Ilha do Retiro dá só uma olhada novamente olha o tamanho deste campo auxiliar, galera o presidente Yuri Romão falou que aí na Ilha do Retiro dava para construir bares, restaurantes lojas porque ele foi assim, fizeram uma pergunta para ele, né se poderia se aproveitar o complexo da Ilha do Retiro para construir lojas e bares e restaurantes dentro do complexo, né e ele falou que sim que poderia ser algo a se pensar e na minha ideia você pode pegar aí o campo auxiliar olha esse campo auxiliar, galera o campo auxiliar ocupa um espaço incrível e hoje o esporte já tem um CT de primeira qualidade o profissional do esporte já não treina aí há muito tempo quem deve estar treinando aí é a base do esporte ou futebol feminino, tá dá só uma olhada agora nesta foto por esta foto que eu não sei sinceramente se é uma foto atual mas olha o estado deste gramado deste campo auxiliar não serve mais para nada, galera se você coloca um jogador profissional para correr aí é capaz dele se machucar eu, eu sinceramente sendo o presidente do esporte eu tirava esse campo auxiliar da Ilha do Retiro, tá nesse espaço aí eu construiria lojas construiria bazares construiria restaurantes lanchonetes tudo que fosse melhor para que o esporte ganhasse aluguéis em cima disso, tá rendas de aluguéis e que o clube pudesse ter uma vida social como o presidente Yuri Romão falou neste tal canal aí que eu falei que ele deu uma entrevista hoje pela manhã, tá galera então esse complexo da Ilha do Retiro ele é muito grande, cara e já está sendo começado a fazer alguns trabalhos, tá ali na parte de tênis já está sendo revitalizada já construíram um bar ali que é o se não me engano é esporte bar ou bar esporte uma coisa desse tipo já está mais bonito e tal então galera dá para fazer muita coisa aí no complexo da Ilha do Retiro, tá e o presidente Yuri Romão nessa mesma entrevista falou que construindo uma arena ou modernizando de verdade a arena no caso o estádio da Ilha do Retiro o esporte pode ganhar dinheiro com shows e que é uma verdade ele até citou a banda Coldplay que recentemente teve aí no Brasil se não me engano teve no Rock in Rio e se você traz Coldplay para a Ilha do Retiro vai ser um show onde pessoas do Fortaleza pessoas da Bahia pessoas de Alagoas um monte de gente ali do Pernambuco vai tudo viajar para Recife para assistir essa banda e o esporte fatura o presidente até falou em números quanto o Palmeiras fatura por shows por ano é na casa dos milhões isso já daria para manter a folha salarial do elenco paga o ano inteiro galera o ano inteiro então o esporte não pode perder tempo além do mais o esporte o presidente falou que duas construtoras duas construtoras estão interessadas em remodelar ou seja fazer uma grande obra na Ilha do Retiro que pode também abranger o projeto de essa área total da Ilha do Retiro esse complexo da Ilha do Retiro além de somente o estádio pode abranger as outras digamos assim dependências do complexo da Ilha do Retiro duas construturas o presidente até falou que teve reunião com uma construtora na segunda-feira com outra na quarta que o presidente falou que levou as construtoras na prefeitura para eles verem lá detalhes lá com os técnicos da prefeitura da cidade do Recife enfim isso me dá muita esperança de que nos próximos 10 anos nós possamos ter uma Ilha do Retiro arena como a gente sempre sonhou na nossa velha Ilha do Retiro o presidente também falou que o esporte hoje está com o nome limpo então já pode pedir crédito aos bancos infelizmente passamos aí uma situação muito difícil onde mais ou menos 1, 2 anos atrás o esporte não podia comprar nenhuma caneta não teria crédito nem para comprar uma caneta faz parte foi culpa das gestões que passaram não adianta nem falar mais nisso mas o esporte sobrevive o esporte vai para frente galera a minha opinião se é para fazer um projeto como esse que Yuri Romão está pensando revitalizar todo o complexo da Ilha do Retiro e transformar o estádio que hoje é uma senhora de pouco mais de 80 e poucos 85, 84 se não me engano e transformar em algo novo como está sendo feito aí no Santiago Bernabéu do Real Madrid é válido porque aí o projeto que o esporte pode ter com esta tal construtora que queira assumir o projeto também é de revitalizar os ginásios poliesportivos a área de piscina o campo auxiliar eu tiraria esse campo auxiliar galera eu tiraria esse campo auxiliar esse campo auxiliar o esporte não precisa mais dele não não precisa aí pode ser construído um hotel para categoria de base alguns quartos aí pode ser construído por exemplo como eu já falei aqui restaurante lojas onde as pessoas podem vender os seus produtos aí dentro da linha do retiro tudo isso gera aluguéis para o clube o terreno é do esporte galera é só construir e só para terminar você que nunca foi ao esporte clube do Recife você não tem ideia quanto vale este ponto aí onde o esporte está localizado o esporte está localizado perto da BR-101 o esporte está localizado perto do centro da cidade do Recife o esporte está localizado perto da Praia de Boa Viagem ou seja daí da Ilha do Retiro você vai para todos os lugares do estado todos os lugares todos porque você vai para a BR-101 e da BR-101 você pode viajar para o norte ou para o sul do estado ou do país entende e é bem pertinho aí da Ilha do Retiro centro do Recife também cara é um ponto que vale milhões de reais milhões não é talvez até bilhão tá esse local aí do complexo da Ilha do Retiro é realmente o esporte bicho o esporte é um gigante adormecido a única coisa que falta realmente para o esporte se tornar um gigante do futebol brasileiro com toda sinceridade é o esporte ter mais um título nacional e pelo menos mais um título de Libertadores se o esporte hoje tivesse um título de Libertadores e mais um título nacional o esporte teria dois títulos de Série A um título de Libertadores e um título de Copa do Brasil com este patrimônio o esporte seria sim um dos gigantes do futebol brasileiro tá você só não reconhece isso por ó dor de cotovelo basta dois títulos dois títulos uma de Libertadores e um campeonato brasileiro somente e dá uma reformada aí no complexo da Ilha ó gigante do futebol brasileiro explica pra mim qual time do eixo Rio-São Paulo tem um patrimônio desse explica pra mim qual time do eixo Rio-São Paulo poderia ser considerado muito maior que o esporte se o esporte tivesse dois brasileiros uma Copa do Brasil e uma Libertadores explica sim, sim, sim ok, eu entendo mas é uma possibilidade basta agora o esporte trabalhar a partir de agora 2022 para os próximos 100 anos para ganhar títulos ponto final é simples mas enfim vamos começar restaurando aí o complexo do retiro eu fiquei muito feliz com essa notícia do presidente Yuri Romão de ter duas construtoras interessadas em modernizar o estádio nosso e o complexo em geral fiquei muito feliz mesmo me dá realmente uma esperança que nos próximos 10 anos a gente tenha um equipamento novo padrão FIFA sem precisar destruir tudo que está aí e levantar tudo do zero enfim vamos aguardar só lembrando que o esporte vai fazer agora galera no final do ano uma reforma no gramado que deve durar uns 3 meses e muito possivelmente o esporte vai começar o campeonato pernambucano ou talvez a Copa do Nordeste jogando na Arena Pernambuco tá galera e se por acaso uma construtora assumir realmente esse projeto e a gente tiver que reformular o gramado reformular todo o estádio dele no retiro como está sendo feito no Santiago Bernabel o estádio do Real Madrid a gente vai jogar na Arena Pernambuco o presidente já confirmou isso e não tem problema nenhum enfim não esquece de deixar aqui não esquece de deixar aqui o teu comentário deixa like e se inscreve no canal tchau galera tchau